Fala povo de Deus, bora pescar? Hoje a minha parceira aqui, minha parceira é a Rose, chamei o Gabriel pra vir, ele tava telefado, não pôde vir, tentei falar com o Jorge, o Jorge não atendeu o telefone, mandei mensagem também, não recebeu, então hoje é a Rose aqui, ó, onde nós estamos de novo, estamos aqui no lago Itaúna, no lago da fazenda, no condomínio da fazenda Itaúna, né, que eu já vim uma vez com o João aqui, vamos tentar pegar um peixinho aqui e fazer um videozinho pra vocês, galera, vamos ver, eu trouxe o bichinho da laranja pra gente ver se pega um antilápia, né, e vamos tentar pegar uma mata em chão também, quem sabe, bora lá, bora pescar, Deus abençoe vocês aí, que acompanhem com a gente o nosso vídeo de hoje. Ó galera, eu joguei uma boia cevadeira ali, ó, a ração que tá jogando lá, os patos vêm tudo comer, ó. É, eles lá que comem tudo a ração que a gente joga. Vamos lá, né, já já a gente pega. Nós vamos passar uma remessão no boia também, ó, com a ração. Esse peixe tá tudo doido. Do lado da boia não pega na salsicha. Vamos ver, já que nós tiramos aqui. Aí galera, ó lá, ó, consegui pegar uma mata em chãozinha aqui, ó. Agora pegou, né, isca de fundo aqui no lambari, ó. Vem aqui, Rose, vem aqui filmar pra mim. Segura aqui, ó. Pegou? Tá filmando aí. O que que é? O que que é? Não ia de nada também, hein. Eu tô de lua sanguíntica. Tá com aquela boia, né? Tá vinha de fia, né? O que que ela tá focado? Tem o barão? É, tá com tudo. Bonita. Nossa, ganhou uma hora, hein? Não é que ela passou, não, né? Ah, Rosana, essa aqui eu não trouxe. Passa agora. Passa agora, não trouxe. Preciso tirar ela agora. Leva ali, ó. Tem que levar ela na beirada. Alicate você tem. Alicate pra tirar o anzol? É. Aqui, não. Pra puxar o anzol. Não tem, não tem. Você tem, hein? Empresta aí. Passa no meu braço, não é? Isso aqui pra perder o alicate. Não trouxe nada. Se tem o alicate, tem o passaguai, esqueci. Enrola mais a linha. Mais ela na beirada. Tá, 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 mano. Tá, mano, bem sim. Ó, deixa eu ver. Demorou, mas saiu um, né? O tanto que pulou, né? Rapaz, estava só no beicinho Aí, galera Olha o bichinho da laranja Consegui pegar uma tilápia no bichinho da laranja Vou colocar na mão para vocês verem o tamanho As pequenininhas não deixam as grandes chegar no bichinho da laranja Elas chegam primeiro Eita, danado Olha aqui Para vocês terem ideia aqui De como estão meus bichos aqui Bichão, né? Tenta pegar mais uma maior, vamos ver Olha aí, gente Esse aqui é o nosso amigo Rony Pegou aqui, ó Bem maior que a minha, né, Rony? Ah, parece que... Duas tilapinhas e uma trinchã bem maior que a minha Tá feito almoço, né? Aí sim, né? É isso aí Olha lá, Rose Tentando ele também, ó Olha lá, Rose, ó Pegou o macaco Pegou o macaco, né, Rose? Vou aí, peraí Ó, galera Levei um escorregão ali, batia a canela, né? Daqui, ó O caroço que fez aqui, ó Rapaz, você olha Pensa na canela feia que ficou É isso aí, galera Encerrando a pescaria aqui Só pegamos a uma trinchã mesmo Perdi mais uma puxada na outra vara aqui E a Rose pegou só uma tilapinha pequenininha, né, Rose? Mas eu peguei duas É, ganhou de mim, ganhou Quantidade Mas é isso aí, galera Ó, tem muito peixe aqui, galera Tá batendo muito peixe Tá batendo muita matrinchã Mas não tão pegando no anzol, não Tá difícil Mas é isso aí Olha pra você ver que legal Deixa eu virar a câmera aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui Olha quanta tilapinha que tem ali no fundo, ali, ó Tem um monte de tilapinha Essas tilapinhas aqui é praga E quando você joga ração Aí tem um monte no chão Olha lá, aquilo ali é tuconarezinho Olha lá o tuconarezinho Então é isso aí, galera Tamo junto Deixa seu like aí E Deus abençoe vocês 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 E Deus abençoe vocês